de forma mais simples. Poen e Joel, alunos da Universidade da Madeira, são os representantes portugueses que chegaram a semifinalistas do concurso Ericsson Applications Awards. Poen teve a ideia, Joel ajudou a concretizá-la e o resultado é uma aplicação que faz a gestão de painéis solares. Eles controlam a sua produção de eletricidade, do seu painel solar e depois conseguem vender isso às companhias de eletricidade. Ao fazerem isso, vão ganhar algum dinheiro que podem ajudar a família com as suas despesas. Poen é mais específico nas explicações. Nós temos hardware que instalamos em nosso usuário para detectar o data. A outra coisa é a plataforma de computação, onde temos o data de usuário. A terceira coisa é a aplicação, onde o usuário pode instalá-lo no seu celular e quando precisam, podem check-se-la em qualquer lugar. O tema da edição deste ano é aplicações para a vida urbana, mas para estes jovens estudantes, no campo das chamadas energias limpas, ainda há muito a fazer. Clean energy é definitivamente o futuro, é o futuro, é o futuro, é o trend. E é definitivamente ajudando o mundo melhor. Mas antes disso, há uma grande gapa entre a clean energy e o que as pessoas entendem. O que faz nosso aplicativo especial é... We're targeted at normal families, not for any companies or rich people. It's normal family. They have solar panels at their home, but they probably don't know how to manage it or it takes them a lot of time or energy to do that. So, my idea is to simplify their work and to reduce the cost so they can make their life easier. Poen frequenta o mestrado em Tecnologias do Entretenimento. Joel é aluno da pós-graduação em Aspectos Humanos da Tecnologia. Mas quanto a saídas de profissionais, a alternativa será procurar mercado fora da região. Eu apontaria para que, provavelmente, a saída está mais lá fora do que cá, cá em Portugal. Se bancajam muitas empresas pequenas, que podem ser um mercado absorvente dos cursos, das pessoas que tiram lá o curso. O anúncio das equipas finalistas deve acontecer no dia 30 de abril. À espera dos vencedores estão prémios monetários. O primeiro lugar ganha 25 mil euros.